Eu falei, pode avisar aquele safado do Denilson, que se eu pegar ele, eu vou matar ele. Nossa senhora! Agora com o Adriano jogar, aí a gente vai ter algo pra falar dele, se tá bem, se tá mal, se tá jogando bem ou mal, enfim. Mas não ia falar o que do Adriano, se ele não tá jogando. E aí, porra, cantaram no ouvido do Adriano e falou, mano, o Denilson tá te descascando. Ele falou que você não jogou nada. Você tá louco, o Denilson tá te descascando. Eu lembro onde, eu tava num bar, na neguração de um bar, do Rincon, que era um jogador do Corinthians, não, o colombiano, o outro. Tô lá e tal, aí um segurança, alguém, sei lá, falou, mano, o Adriano quer te pegar, tio. Falou pra mim assim. Nossa. Só que, né, mano, eu falei, mas também não é assim não, tio. Tô grande, né, mano. Longe, mas é, mano, é igual a internet. A internet tá uma pá de macho na internet, né, mano. E aí o Adriano tava perto, eu falei assim, tio, não é assim não. Adriano quer me pegar? Que fita é essa aí? É, mano, quer te pegar, tá, puto. Falou que a hora que te trombar, vai, mano, vai te acelerar. Falei, tio, o bagulho não é assim não, mano. Só que eu fiquei com esse bagulho na cabeça, tá ligado? Fiquei pensando, eu falei, mano, por quê? Eu pensei, por que ele quer me pegar? E, mano, e se me pegar, eu tô morto, tio. Aí eu fico na minha. Aí eu falei, mano, vou tentar tirar a linha pra essa parada, tá ligado? Aí peguei o telefone do Adriano com um membro lá da comissão do Corinthians na época. Sim. E aí liguei pro Adriano, mano. Eu falei, Adriano, essa resenha é da hora, mano. Eu conto o Rina, mas na época eu tranquei. Eu falei, Adriano. Ele, quem é? Foi o Denilson, mano. Aí ele falou, e aí, tio? A hora que nós te trombar, você vai ver. Aí já mudou. Caralho! No telefone. E eu grande também. No telefone, caralho. Ele lá na puta que pariu aqui. Eu falei, qual que é, Adriano? Não é assim não, tio. Não é o bagulho nem assim que funciona não, mano. Vai te pegar. Qual que é essa fita aí, mano? Vamos conversar direito, malandrão. Não, se é pai, eu também sou pai e, mano, maior gíria do caralho. Eu falei, caralho, Denilson. Pá, trocando maiores ideias, não sei o quê. Começamos um apavorando o outro, pá, não sei o quê. Aí eu vi que o bagulho começou a ficar... Eu falei, mano... Vai brotar, tá ligado? Eu falei, maluco, vai brotar daqui a pouco do meu lado, caralho. Eu falei, maluco, vai boletar. Aí eu comecei a perceber que o bagulho tá ficando muito pegado mesmo. Eu falei, mas tá, Adriano. Não envolve os meninos da Vila da Cruzeira também, né, velho? Deixa eu falar uma parada. Mas o que que aconteceu, meu parceiro? Vamos saber. Mas o que que eu falei, mano? O que te incomodou, pai? Já comecei a mudar até a linguagem, mano. Falei, o que que eu falei que te incomodou, meu parceiro? Pô, a gente é amigo. Amigo é igual o caralho. Seleção, moleque. Eu falei, mano, a gente começou junto, eu tive que começar lá no Flamengo, cara, é da hora, você é parceiro, né? E o Abau falou, tá, mas me explica, por favor, mano, me explica aí que eu falei que te incomodou, que você quer me... Já comecei a pipocar, 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 pipocar. Aí ele falou assim, não, é o seguinte, mano, me falaram, tá ligado? Me falaram que você não sei o que, tá, tá, tá. Falei, aí, tá vendo, Adriano? Você, pô, macaco velho, Adriano. Entendeu a ideia dos outros, mano. Ô, se liga aí, tia, não. Eu só comentei isso só, falei assim, ao contrário, mano. Foi ao contrário, eu te protegi, meu parceiro. Ao contrário, mano, você não tava jogando, mano. Eu ia falar o quê? Você é ao contrário, eu te protegi, mano. Falei, nada de você, eu te poupei e tal, não sei o que, papapá. Aí o tom de, mano, a conversa virou, tipo, nós somos melhores amigos, tá ligado? Da hora, não sei o que, mano. Obrigado então, meu irmão. Tira. Da hora, não sei o que, aí contamos duas, três historinhas da época do Flamengo, não sei o que. Terminamos rindo, caralho, pum, desliguei o telefone, mano. Aí eu tinha gravado o telefone dele, Adriano Imperador. E aí continuei, desliguei o telefone, mano. Deu uns, sei lá, uns dez minutos, tá ligado? O telefone tocou de novo. Aí eu olhei, Adriano Imperador. Falei, mano? Será que ele viu o vídeo? Minha mulher tava do lado, minha mulher. Falei, mozão, Adriano Imperador, mano. Tá me ligando de novo, caralho, fudeu. Ela falou, atende? Falei, não, eu vou atender, não, caralho. O bagulho já tá lá, pai. Já resolvi. Foi, o bagulho já tá suave, mano. Atende, mozão. Aí eu... Fala aí, aí, Adri, meu parceiro. Onde você tá, irmão? Eu falei, você tá onde? Falei, caralho, fudeu. Você tá onde? Ele falou pra mim. Eu falei, por quê? Depende. Tô andando, tô na estrada. Aí, mozão, sei lá. São Paulo, ó. Não, eu tô aqui perto do Paraguai, aqui. Por que não? Aí eu falei, não, mano, tô indo aqui na casa do padrinho meu aqui de casamento. Tá tendo um choço, tô indo lá. Porra, mano, cola aqui em casa, caralho. Tô fazendo um negócio aqui em casa, aqui, cola aqui. Falei, cola aqui em casa, tio. Fiquei pensando. Falei, mano, pegadinha. O maluco acabou de me apavorar, caralho. Cola aqui em casa. Falei, não, Adriano, vou conseguir aí, não, mano. Eu tô... De verdade, tô chegando aqui, mas já combinei. Não, mas vamos conversar depois, mano. Aí ainda faz um churrasco e tal, beleza? Porra, mano, então vem depois aqui. A hora que sair daí, você cola aqui, mano. Tá todo mundo aqui, não sei o que. Aí começa a falar os nomes de uns parceiros, tal, tal, tal. Falei assim, pá, eu colo aí. Beleza? Não, beleza. Aí desliguei o telefone. Minha mulher, o que foi? Falei, não, então me chamou um churrasco lá na casa dele, lá no... E você vai? Falei, ah, eu não dava pra ir, mas não é que é... Pô, acabamos de ter um atrito aí. Resolver, né? Aí eu saí aqui da casa do Samuca, que era o padrinho... Que é o padrinho meu de casamento. Falei, mano, você sai da casa do Samuca, eu vou lá e tal. Nossa, vai não, vai ficar aqui. Aí a Lucero já também botou a postura, né, mano? Não deixou? Vai deixar. Aí morreu o assunto, mano. Aí hoje a gente já se... Pô, já nos encontramos algumas vezes e suave, mano.